E aí família, um ambiente totalmente proporcional aí, Adriel acreditou no nosso trabalho, a visibilidade, então a gente tá aí, ó, publicando, mostrando, e você que é do outro estado aí, ó, pode realmente proporcionar desse ambiente de lazer, um ambiente totalmente tranquilo, calmo, com paz, sossegado, olha só o clima do ambiente aqui, ó, olha só o clima do ambiente que a gente tá, realmente muito foda, mano, muito foda, muito top, curti demais aqui o ambiente, então é isso, acompanha, deixa o seu like, se inscreva aqui, ó, ativa as notificações, estamos juntos, né, a gente tá realmente trabalhando forte aí na visibilidade do canal, estamos aí publicando muitos vídeos, estamos posicionando o nosso trabalho, então compartilhando aí, né, esse momento aqui com a gente, acreditar nosso potencial aqui também de visibilidade, a gente vai dar uma atenção aqui, ó, Vila do Pratagi, obrigado de verdade, né, o suporte muito bom, atendimento de pessoas incríveis, desde a pessoa da recepção até a pessoa que, poxa, é, veio aqui atender a gente, trouxe água, trouxe água do coco, então, é isso, acompanha, deixa seu like, se inscreva, né, e ambiente muito foda, mano, muito foda, gostei demais aí do trabalho, e é isso, né, acompanha, deixa seu like, tem um link aqui na bio, ó, onde você pode clicar, rapidamente ser direcionado aqui, ó, top demais, mano, top demais, curti demais mesmo, curti muito, curti muito, é isso, vim aqui totalmente de lazer aí, o Adriel, mais uma vez, Adriel, obrigado, né, por fazer essa parceria aqui conosco, acreditar na nossa visibilidade, então, só acompanha, acompanha, e vai vir muitas novidades aí, a gente tá realmente buscando o progresso, né, fechando com pessoas que acreditam em nós, então, pra você que é de outro estado, e não sabe onde vai realmente, pra você que é de outro estado, não sabe onde vai curtir o carnaval, tá aqui, ó, um ambiente muito top, um ambiente que, porra, vai proporcionar crescimento, visibilidade, pra você que quer engajar também suas redes sociais, fazer aquela foto top no feed, tá aqui, ó, aqui, Vila do Pratagim, um ambiente, porra, muito foda, obrigada, Adriel, por proporcionar essa visibilidade aqui pra gente, né, acreditar em nosso potencial, tá aí, família, clica no link, já reserva a sua vaga, fala direto com o proprietário desse ambiente aqui, então é isso, ele tem vários bangalôs aqui dentro, então, você pode clicar aqui, já ser direcionado, né, um ambiente muito top, muito foda, então é isso, família, acompanha, acompanha, e é nóis, ativa as notificações, tamo junto!